Na voz de Milton Ferreira, a canção do moço pobre pra todos vocês Meu grande amor, me dê adeus que vou partir Me despedir de você pra viver só Mas quando vê as minhas mãos se despedindo Venha sorrindo, se chorar eu tenho dó Eu vou embora pra não ver te maltratarem Nem te chamarem de mulher sem confiança Não fique triste nem me chame de ingrato Que o teu retrato vou levar como lembrança Se eu pudesse amenizar meu sofrimento Todo momento está contigo, meu amor Eu não vivia lamentando em meu caminho E o teu carinho aliviava a minha dor Se algum dia alguém te fizer sofrer Queira escrever ou então telefonar Meu endereço é Avenida Independência Quarta gerência, sala 13, seto andar Vou lhe pedir que se arranjare um novo amor Pra ser senhor de todos os carinhos seus Beijos na boca, lhe peço que não aceite Meu bem respeite o lugar dos beijos meus Beijos na boca, lhe peço que não aceite Meu bem respeite o lugar dos beijos meus Meus amigos, compartilhem o vídeo, comentem e curtam por favor E aquele abraço do seu poeta Milton Ferreira